Nos filmes dos Vingadores, um personagem que chama a atenção é o Loki. Ele começou como vilão, virou o anti-herói e morreu quase como o herói. A lealdade de Loki sempre mudou com o vento. Primeiro atacava os heróis, depois se unia aos heróis, depois traia os heróis, depois ajudava os heróis. Tudo ao sabor de sua necessidade. Loki era esperto, sempre se juntava ao grupo que tinha mais chances de vencer. Mais ou menos como a Globo, que desde os anos 60 sempre apoiou o regime no poder, até perceber que o regime estava para sair do poder. Ontem ela deu uma de Loki e sinalizou mais uma virada de casaca. A Globo mostrou a manifestação do Bolsonaro e não falou mal dela. Como até os gringos já sabem, no último sábado milhares de manifestantes se reuniram na Avenida Paulista para apoiar o ex mais amado do Brasil, Jair Bolsonaro. O mundo inteiro viu Bolsonaro denunciando a parcialidade de Xandão nas eleições. As eleições de 22, aos poucos vocês vão tomando conhecimento. Ela foi totalmente conduzida de forma parcial pelo presidente do Tribunal Supereleitoral, Alexandre de Moraes. O mundo inteiro viu os cartazes que a multidão levava. O mundo inteiro viu os brasileiros lutando por sua liberdade contra a tirania em pleno dia da independência. Eles quiseram, me propuseram no acordo. Ou você é da letra, todos os vídeos, você chama a mão de ladrão, ou nós seríamos seguindo o processo. E tão importante quanto tudo isso, o mundo inteiro viu o evento de Lula e Xandão sem povo, no mesmo dia, e sentiu aquela vibe estranha de desfile na Coreia do Norte. Não tem jeito. Ditaduras são indisfarçáveis. Por mais que tentem posar de democracinha, elas têm um jeitão que é só delas. E a comparação entre os eventos foi inevitável. Como de costume, nos eventos do Bolsonaro, a Avenida Paulista ficou lotada. Como de costume, nos eventos do Bolsonaro, os esquerdistas surtaram e disseram que... Aliás, o mais hilário dessas manifestações é ver Lulista que não enche nenhuma biqueira para apoiar o múlti-condenado estalinácio, tentando convencer as pessoas a negarem o que os próprios olhos veem. O despeito está no DNA dos esquerdistas. Começando pelo já infame monitoramento da USP, a Universidade Stalinista Petista. No ápice, ato com Bolsonaro na Avenida Paulista, teve 45 mil pessoas. Diz levantamento de grupo de pesquisadores da USP. Sim, agora olhe o grupo da USP. 45 mil pessoas é para chorar de rir. Só para lembrar, o Lula já foi homenageado com a mais alta honraria da USP. E o governo da República Federativa do Brasil será o excelentíssimo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E agora eu sei porquê. Nenhum dos dois sabe fazer conta. A mentira desaba quando a gente compara. A velha mídia diz que havia 20 mil na esplanada. Aham, não tinha nem dois mil. E isso contando todos que desfilaram, inclusive os cavalos. Além da USP, uma outra reação chamou a atenção pela canalice. Segundo o Esquerdão, digo, o Estadão, a cúpula do regime supremo PT fez um churrasco após a comemoração sem alegria, sem liberdade, sem janja e sem povo do 7 de setembro deles. E ainda riu da comemoração do povo. Mano, eles nem se preocupam mais em manter as aparências. Os caras fazem um desfile pra ninguém do povo e depois dão risada do povo, comendo a picanha que prometeram para o povo com o dinheiro do povo. Eles tinham que ver como estava o Twitter com as piadas sobre o ato esvaziado em Brasília, mais vazio do que o jogo de futebol feminino. Ah, esqueci. Eles tiraram o Twitter do Brasil. Tchau. 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 Reunidos nas tribunas de honra, esses sujeitos exibem com orgulho suas máscaras de falsa integridade e assistem ao desfile da pátria com sorrisos ensaiados. Sob aplausos comprados e olhares desconfiados, eles seguem em frente com seus teatros de interesses. Conscientes de suas culpas, encobrem uns aos outros a vista de todos e, vestidos com ternos e togas caros, fingindo respeitabilidade, assistem as tropas passarem como se ainda tivessem algum direito de representar o Brasil. De seus camarotes privilegiados, mas temporários, aplaudem entediados o desfile da independência do país que traíram, fechando os olhos para a realidade que ajudaram a corromper. Para eles, o cortejo é um espetáculo, mas para o povo, é uma lembrança dolorosa de quem tomou o poder. De todo jeito, o povo brasileiro sabe que eles riem da gente faz tempo. Deixa o Trump ganhar nos Estados Unidos, eu quero ver essa felicidade acabar. Além do mais, sua chandidade não estava com uma cara de muito confortável, não. De todo jeito, a soberba precede a queda e quem ri por último, ri melhor. Mas a reação esquerdista que mais chamou a atenção ontem foi outra, a da Globo. Acostumada a ignorar as manifestações pró-Bolsonaro, ou no máximo a falar rapidamente que havia uma aglomeração de golpistas, a Rede Globo, digo, Rede Globo, decidiu mudar sua postura e falar do evento. E mais, afirmar que foi uma manifestação pacífica pela liberdade de expressão e o impeachment de Alexandre de Moraes. Ruas em sete capitais com críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A maior manifestação foi em São Paulo. O ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro foi na Avenida Paulista. Ao longo de cinco quadras havia manifestantes, mas a maior parte deles se concentrou em dois quarteirões em frente ao MASP. Na pauta do protesto, críticas ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, pela condução do inquérito das fake news, pela suspensão da rede social X no Brasil e pelo julgamento dos réus pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Os manifestantes pediram o impeachment do ministro com a abertura do processo pelo Senado Federal. Ao contrário do que aconteceu em mobilizações anteriores convocadas ou em apoio a Bolsonaro, desta vez, os manifestantes não levaram cartazes com pedidos de intervenção militar ou outros pedidos inconstitucionais. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e três candidatos a prefeito de São Paulo estiveram presentes. Ricardo Nunes, do MDB, Pablo Marçal, do PRTB e Marina Helena, do Novo. No discurso, Jair Bolsonaro criticou o governo atual, atacou Lula e defendeu sua própria administração na presidência. Pediu a anistia de todos os condenados envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado e voltou a atacar o processo eleitoral de 2022, que, segundo ele, foi conduzido de forma parcial por Alexandre de Moraes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Bolsonaro concluiu chamando Alexandre de ditador e pedindo que o Senado bote um freio no magistrado. Eu estou em choque. O Jornal Nacional da Globo, ontem, mostrou a manifestação depois de vários anos escondendo elas. Não citou as estimativas toscas de cálculo da USP de 45 mil pessoas presentes. Apresentou as informações de forma isenta sem emitir opinião. Chamou o povo de apoiadores de Jair Bolsonaro em vez de bolsonaristas. Não chamou de golpista, terrorista ou de ataque às instituições. Não chamou de ato antidemocrático nem de extrema-direita. Claro, eles falaram que Bolsonaro voltou a atacar o processo eleitoral. Falar a verdade não é atacar. Basta olhar os dois eventos para saber que quem está sendo atacada pela esquerda é a realidade. Eu acho que deu ruim para o Xandão mesmo. Se até a Globo está mostrando, provavelmente deu ruim para ele. De todo jeito, já é possível notar uma lenta, mas gradual mudança na direção dos ventos do Brasil. Tenta lembrar. Na manifestação de 25 de fevereiro na Paulista, o clima era de tensão. Pessoas com medo de ir às ruas, operações e busca e apreensão da PF contra Bolsonaro e políticos ligados a Bolsonaro, sem falar na detenção do jornalista português Sérgio Tavares. Muita gente, inclusive, dando a prisão de Bolsonaro como certa e fazendo contagem regressiva. Seria o início oficial do regime do Xandão e um passo largo para o jeito Venezuela de ser. Só que dessa vez, de novo na Paulista, o cenário foi bem diferente. Elon Musk expôs para o mundo os atos de Xandão contra a liberdade de expressão. A história chamou a atenção não só dos maiores jornais do mundo, como Wall Street Journal e The Economist, como também do Congresso americano, que intimou Xandão a enviar cópias de suas decisões relacionadas ao Twitter e as publicizou para o horror de todo o mundo civilizado. O caçador virou caça e os extremistas antidemocráticos viraram o que sempre foram, conservadores sofrendo perseguição política. A imprensa nacional, como era de se esperar, começou a bater em retirada. Folha, Estadão e até o Globo publicaram editoriais condenando a censura de Xandão. A Folha chegou a publicar a vaza toga. Eles fizeram isso por três motivos básicos. Um, sabem que toparam com um inimigo maior e mais poderoso. Dois, estão seguindo o posicionamento dos jornais americanos, que por mais esquerdistas que sejam, jamais apoiariam a censura. E três, já perceberam que vai dar ruim lá na frente. E para quando o regime ruir, não serem acusados de colaboracionistas da ditadura e da censura, já soltam esses editoriais agora, para depois dizer. Mas olha, eu sempre defendi a liberdade de expressão. A Globo e a Globo News, muito bem pagas pelo regime Supremo PT, ainda são as últimas a continuar na trincheira, defendendo o regime autoritário. Mas lentamente estão começando a colocar algumas fichas no outro cavalo. Lembra, no começo das denúncias, em abril, chegaram a chamar Elon Musk de propagador de mentiras e divulgaram uma teoria da conspiração alinhada com o discurso do Xandão, Lula e da Janja, de que esse é um conluio do capital estrangeiro com políticos extremistas brasileiros para destruir a democracia no Brasil. Surpresa, não colou e todo mundo riu da narrativa. E aí, do nada, o discurso começa a mudar. Na Globo News, eles dão liberdade para o Demetrio Manoli detonar Lula e STF, e até contrataram o isentão Joel Pinheiro para fazer a emissora parecer mais... isentona. E agora, o Jornal Nacional mostra isenção e não se deixa levar por paixões políticas ao falar de Bolsonaro e de seus apoiadores. Como o sistema agora está muito ocupado tentando salvar a própria pele, sacrificando os anéis para ficar com os dedos, a pressão e a perseguição contra quem não fez o L diminuíram muito. Ontem, já não havia mais atenção e o medo de alguns meses atrás. E a Rede Globo parece refletir isso. Claro, ninguém é louco de confiar na Globo, assim como ninguém é louco de confiar no Locke, além do idiota adutório. Mas a gente pode usar a Globo como um termômetro. Se ela está abandonando o regime e sinalizando paz com Bolsonaro, é porque o regime enfraqueceu. E Bolsonaro está mais forte. Pegue a pipoca, que isso aqui está ficando mais divertido que filme dos Vingadores. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Aplausos. Obrigada.